Ele saiu de Roma E quem sorriu contente Quando os dois João Se abraçaram O santo Papa E o nosso presidente Em Belo Horizonte Sua santidade Rezou com ternura Ao povo mineiro Depois de pedir Adeus nas alturas Saiu com destino Ao Rio de Janeiro No aeroporto Ao desembarcar Onde ele pisou Fizeram uma cruz É uma cruz sagrada Igualmente aquela Onde foi pregado O Mestre Jesus Grande multidão Grande multidão Contente esperava João de Deus No aterro da glória Celebrou a missa Junto ao monumento De nossos heróis Que estão na história Depois de ofertar Seu anel de ouro Ao povo humilde No vitigal Foi ao porcovado E aos pés do Cristo Pediu para o povo A paz universal O Maracanã Teve a maior torcida Sem rivalidade Sem ódio Ou rancor Os fiéis Ouviram Com toda atenção O bom mensageiro Da paz E do amor Seguiu para São Paulo Em aparecida Beijou nossa santa Com muito carinho Pediu a Deus E a patrueira Pra guiar seus filhos Por um bom caminho Em outros estados Que ele passou Deixou para todos A fraternidade Sua voz serena E as suas preces Ficará entre nós Pra eternidade Já está gravado Em nossos corações Este feito nobre Humilde e gentil Pelo Santo Papa João Paulo II Em sua visita Ao nosso Brasil Pelo Santo oh Pelo Santo oh Legenda Adriana Zanotto